Tríceps francês, utilizando a barra W e a bola suíça. O importante é que o tamanho da bola, nossos joelhos precisam estar a 90 graus. Você vai escolher o tamanho da bola que seu joelho fique em 90 graus. Os pés virar apontados para frente, bem fixos no chão. O importante aqui é o posicionamento da região lombar. A gente vai fazer uma leve curvatura na região lombar. Mantenha, pega a barra na parte externa aqui. Levanta o braço acima da cabeça. Vai inspirar, desce o braço e estende. Quais são os principais erros que ocorrem durante esse movimento? É muitas vezes curvar as costas para trás e posicionamento dos cotovelos. Cotovelo abrir. Então a gente tem que evitar que o cotovelo abra. E extensão excessiva do cotovelo. Do cotovelo não, do punho. Então é importante manter o punho bem aliado. Retorna à posição inicial. Vai realizar conforme indica a sua ficha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.